Olá, você sabe dizer qual é a diferença entre um modelo feito em CAD 3D e um modelo BIM? Sabe mesmo? Vamos conferir? BIM Fórum Brasil explica. Modelos BIM versus modelos CAD 3D. Tanto no BIM quanto no CAD 3D, aquele usado para criar peças mecânicas, a modelagem é tridimensional. Então, todo mundo sabe que essa não é a diferença. Tem gente que acha que a diferença é que no modelo BIM existem propriedades associadas aos objetos, mas não no CAD 3D. Mas você se lembra que até mesmo em desenhos no CAD 2D já era possível inserir atributos nos blocos, não é? E isso também vale em 3D. Então, essa também não é a diferença. Será que seria o fato da modelagem BIM se utilizar de objetos? Isso é, a criação de um modelo ser feita a partir de componentes individuais que a gente vai inserindo no modelo BIM até criar toda a construção? Não, essa também não é a diferença. Pois no CAD 3D a gente cria montagens que são compostas por peças modeladas previamente para formar um conjunto, como uma máquina, por exemplo. Tudo de forma muito parecida, como é feita no BIM. Será então que a diferença entre os dois é o campo de aplicação? O BIM é para construção, arquitetura e o CAD 3D é principalmente para mecânica. Bom, isso é até verdade. Os aplicativos BIM foram criados especificamente para a área da construção com recursos especiais para modelar esses tipos de objetos. Mas o CAD mecânico também pode ser usado para modelar componentes de construção e algumas vezes é mesmo. O que será então que realmente diferencia modelos BIM de modelos CAD? É importante saber isso para usarmos o BIM com sabedoria. Então eu vou contar esse segredo para você. O que modelos BIM tem que é único desta tecnologia é a semântica. Semântica? E o que é isso? Semântica é o significado tanto dos tipos de objetos quanto das suas propriedades. É isso que permite ao computador saber que tipo de elemento é cada objeto. Saber que uma porta é diferente de uma parede, por exemplo. Ou saber qual é a propriedade do objeto que contém a informação sobre seu material ou seu fabricante, mesmo sem indicarmos isso explicitamente ao programa. O software BIM é capaz de fazer isso porque os modelos BIM são representados através de esquemas de representação previamente padronizados. Todos os tipos de componentes, as propriedades que podem ter, as relações que podem estabelecer entre si. Tudo isso já está previsto no esquema de representação adotado no software. É como se fosse uma gramática e um vocabulário, que permitem a gente escrever qualquer texto. Esse esquema pode ser aberto, como no caso do IFC, ou fechado, interno de cada fabricante de software. E qual seria a vantagem de ter essa semântica nos modelos BIM? A principal vantagem é que o computador, entendendo o modelo, ele pode nos ajudar muito mais. Pode contar elementos de cada tipo. Pode determinar interferências entre elementos estruturais e de instalações. Pode verificar qualquer tipo de regra que necessite identificar os objetos e propriedades, como um ser humano faria. No CAD, para o computador, tudo o que ele enxerga são apenas linhas e formas geométricas e nada mais. Ele não é capaz de entender o que está representado lá. Quando criamos tipos genéricos no modelo BIM, ou novas propriedades personalizadas que não constam no esquema de representação adotado, ou pior, que até já existem no esquema, mas decidimos inventar nossos próprios tipos ou nomes de propriedades, é como se criássemos novas palavras ou gírias numa língua. Os outros não vão entender o que estamos falando e perdemos as vantagens da comunicação. No caso do BIM, o computador não vai entender o que representa um certo objeto ou propriedade, mesmo que isso seja óbvio para um ser humano. Entendeu a vantagem da semântica nos modelos BIM? E como pode ser útil que o computador compreenda o que estamos modelando? Então, essa é que é a grande diferença entre o CAD 3D e o BIM, a semântica. Até a próxima! Música 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 Música